Estamos aqui na VIR Fórmulas, gente, tudo pra você cuidar sempre muito bem da sua saúde, que tá participando do Liquida Pira, gente, com certeza vale a pena você vir conferir diversos itens com descontos, além dos que já são praticados aqui na farmácia. A Mara tá aqui e é realmente isso que tá acontecendo, né Mara? É isso mesmo, vale a pena conferir, eu acho que se você usa, principalmente nutrição esportiva, tá muito interessante. Legal. E eu vou falar, vou continuar falando do Dimplex e do Morosil. Dimplex, o único ativo de uso oral com comprovação científica da sua ação contra a celulite, o terror da maioria dos mulheres. A mulherada com certeza vai querer usar, né? Pois é, e saído de uma qualidade de melão, ele é riquíssimo em antioxidantes, contribui então pra reduzir a gordura localizada e a fibrose e, consequentemente, reduzir o aspecto de casca de laranja da celulite. Basta 40 miligramas ao dia e 56 dias de tratamento pra você ter o resultado esperado. Ou seja, é rápido. Exatamente. E a associação com o Morosil, que é o da casca do suco da laranja vermelha, aquele que eu já venho falando há mais tempo, eu acho que essa combinação é perfeita, porque o Morosil é pra reduzir gordura localizada, principalmente de abdômen. Então fica aí, Dimplex e Morosil, pra você entrar no verão com um corpo fantástico. Que tá chegando, a temperatura já está se elevando, com certeza tudo isso e muito mais além também de toda a linha esportiva, suplementação, você encontra aqui, endereço de telefone. Rua Governador, 1470-3447-8990. Não perde tempo, vem correndo pra Vip Fórmulas. Rua Governador, 1470-3447-8990.